Alô galera da TV para o Vem cá, me diz uma coisa Vocês assistiram ontem a live Cabaré? A live do Eduardo Costa junto com o Leonardo? Pessoal, garanto pra vocês que foi sensacional Eu acredito que essa live é a live mais badalada dos últimos tempos Vai ser a mais comentada, a mais criticada Onde a galera vai tirar, extrair muitos memes Porque foi muito top Vai receber também muitos elogios Na minha opinião, foi uma das melhores lives O Eduardo Costa já tinha se pronunciado antes Ele disse assim, se censuraram, se criticaram O Gustavo Lima Porque ele bebeu e ficou bêbado E falou palavrões em sua live Imagine a live que eu vou fazer com o Leonardo Porque eu vou... Não vou palpar as palavras, vai ter de tudo E realmente o Eduardo Costa Ele cumpriu aquilo que ele disse Porque ele é um cara muito autêntico O Eduardo Costa É aquele cara que vocês veem na tela É o mesmo cara que vocês vão ver na rua, em casa Ele é muito autêntico, muito verdadeiro Sabe? Muito espontâneo Muito espontâneo Então ele não segura a boca O que ele sente, ele fala É aquele cara que está entendendo explosivo Que pensou uma ideia O Eduardo Costa iniciou a live Cantando a música do Moacir Franco Gravada por João Mineiro Ainda ontem chorei de saudade Aí ele percebeu que o Leonardo não estava em cena ainda Não estava em palco Ele mandou a banda parar Para, 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 para Chamou o Leonardo para cantar a música E foi sensacional Foi muito, muito original Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro E para sempre te esqueça Posso fazer Para, 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 para Cadê o Leonardo, gente? Ué, eu estou aqui Mas vocês não esperam, ué Não pouparam foram os palavrões E o Eduardo Costa já tinha dito antes Quando chegar a nossa vez A minha vez com o Leonardo Nós vamos fazer a nossa live Agora não vamos poupar palavrões Vai ser do início ao fim Goste quem quiser Censure quem quiser E critique quem quiser E esse é o nosso jeito Essa é a nossa forma De fazer, de se expressar E realmente foi desse jeitinho Foi do início ao fim O Eduardo Costa Pipipipipipipipipipi Ah, beberam Beberam Muita cachaça Praticamente Ou exatamente Do início ao fim Eles beberam O Eduardo Costa Por sua vez Ele não perde a oportunidade Faz parte Faz parte Do seu estilo Já mandou logo Uma cantada Logo direto assim Para assistente de palco Esse cara É sensacional Você, Eduardo Costa É sensacional Essa questão Da regra, da orientação Do distanciamento Eles não levaram muito a sério não Não levaram muito ao pé da letra não Eles Se cumprimentaram, pegaram nas mãos Se abraçaram Se beijaram Compartilharam o mesmo copo É uma live Diferente, diferenciada De todas as outras lives Não pode beijar não moço Que saudade docega Onde você andava a desgraça Os últimos dias Eu tentei te ligar mais de 50 vezes Muita gente criticou nos comentários Dizendo que o Eduardo Costa Falasse menos e cantasse mais Mas da minha modesta opinião O Eduardo Costa Só fez enriquecer E abrilhantar ainda mais a live Certo? Ele deu mais vida a live Nos seus comentários, nas suas reflexões Porque fica muito monótomo Só música, 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 música Precisa haver aquele intervalo Para conversar com o pessoal E ele interagia com o pessoal Que estava em casa Brincava Contava piada Dizia versos A mulher e a galinha São dois bichos feroz A galinha bota o ovo E a mulher frita ele pra nós Naquele momento de interação Ele mandou um recado Para a Roberta Miranda Dizendo assim Roberta Aquele baby doll Que eu mandei pra você Eu quero usar com você Minha filha Eu tal, tal, tal Chavecando a Roberta Miranda O Eduardo Costa É demais gente Mandou alô Para todo mundo Eu acredito que não ficou Ninguém de fora Certo? A galera do sertanejo A galera do Ah, enfim Tudo quanto era artista Políticos Amigos Eles mandaram Alô Abraço Para todo mundo Teve um momento lá Que o Leonardo disse assim Eu gosto muito do Gustavo Lima Aí O Eduardo Costa disse Eu gosto muito do Luan Santana Aí ficaram discutindo Ah, eu gosto de Luan Santana Eu gosto de Gustavo Lima Mas depois o Eduardo Costa Mandou um abraço especial Para o Gustavo Lima E disse Olha Gustavo Eu estou só brincando aqui com ele Porque eu sei que ele é muito seu fã Muito seu fã Então eu estou só Enchendo o saco aqui Do Leonardo Muito fã do Luan Santana De mara conta Rapaz, eu sou louco pelo Gustavo Lima Eu sou fã demais do Luan Santana Nossa senhora Eu gosto do Gustavo Lima também Já gravei com ele uma música É Mas eu amo Do Brichel Ralph Entre o Gustavo Lima e o Luan Santana Eu amo o Zé Felipe Pessoal O Brasil provou mais uma vez Que adora esses dois Os brasileiros amam A musicalidade Do Leonardo E do Eduardo Costa Teve um momento na live Que eu vi Que tinha 2 milhões e 400 mil pessoas Assistindo ali Simultaneamente E o mais interessante De tudo isso Gente É que 95% Do repertório Das músicas Que eles Utilizaram ali Naquele show Foram de músicas Antigas De músicas Do passado Como alguém Prende tanta gente Simultaneamente Cantando músicas Antigas Porque eles são bons Eles são Sensacionais Eu tiro o chapéu aqui Mil vezes Para o Eduardo Costa E para o Leonardo Cantaram música Do Amado Batista Falaram Eles disseram assim Olha no momento Amado Batista O único artista Cantou Que tem dinheiro É você Levantaram a bola Lá do Amado Batista Eles cantaram Brega Música romântica Gente rolou De tudo De tudo Eu fiquei assim Maravilhado Com a live O cabaré Eu já peço aqui Até Estou ansioso Para ver a segunda Rapaz Esses dois Eles dão um show De sinceridade Teve um momento lá Que o Eduardo Costa Mandou um alô Um abraço Para o William Bonner O apresentador Da jornal Nacional E disse assim O melhor Melhor repórter Do Brasil Aí o Leonardo Na bucha Disse logo assim Na cara Rapaz De jeito nenhum Ele não é o melhor não Eu discordo de você Isso aí São muito sinceros São muito sinceros É o que falta Na vida de muitos De nós É a sinceridade Em alguns momentos O Eduardo Costa Pediu o violão E o cara Dá um show Bicho O cara toca demais Toca demais Quando ele pega o violão Assim Dá uma vida Assim Na música A música A música Música Eita, cara massa, viu? Ele falou que não gosta de falar dessa questão de ajudar as pessoas, mas que naquele momento ele precisava dizer que ajudava 30 instituições de caridade que lutam contra o câncer. E ele disse que estava dizendo aquilo para incentivar as outras pessoas a fazerem o mesmo, tanto ele como o Leonardo também ajudam dezenas de instituições de caridade e isso foi muito bacana. O tempo todo era eles pedindo patrocínio, pedindo ajuda, né? E o Eduardo Costa frisou bastante que ele disse, eu não vim para o mundo para ser artista, para ganhar dinheiro, para ser famoso, não. Eu vim para o mundo para ser missionário. Eu sou missionário da música, da alegria, da interação. Bom, isso aí foi muito bacana para mim, muito bacana. Quando a malvada começou a fazer efeito, aí, gente, eles esqueceram as letras das músicas. Mas quem se importa, né? O Leonardo já quase sem voz, quase sem voz e o Eduardo Costa lá segurando a peteca. Sensacional, sabe? Essa dupla é maravilhosa, eles se dão muito bem. Algo interessante e curioso que eu descobri na live é que o Eduardo Costa é quem desenha as suas próprias roupas. O seu manequim é ele que desenha. Ele tem uma grife, ele desenha a camisa, a calça, as bermudas, os shorts, enfim. Parece que até sapato também. O cara, ele é sensacional. Parabéns para você, Eduardo Costa. Parabéns para você, Leonardo. Vocês deram um exemplo de humildade, de autenticidade, de simplicidade. Estou ansioso para comentar a próxima live de vocês dois aqui, certo? Então, pessoal, é isso aí. Foi o meu primeiro comentário. Com relação às lives. E desde já eu peço o seu like se você gostou desse vídeo. Deixe lá o seu joinha. Se inscreva no nosso canal. TV Paraú. Estamos juntos. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.